No estacionamento do autódromo, 600 novas viaturas estavam expostas. O Estado alugou, através de licitação, 3.061 novos veículos que serão usados por todas as forças de segurança de Goiás a partir desta semana. Até então, o Estado contava com 2.700 viaturas. Nós temos todas as nossas forças de segurança com toda a frota renovada. Nós temos que cuidar da segurança e nós temos que cuidar daqueles que fazem a segurança. Eles têm que ter carros que estejam ali compatíveis com o momento em que eles estão vivendo. Ou seja, de uma capacidade de poder, com segurança, alcançar os objetivos e junto a isso também ter toda a formação técnica que eles têm, que hoje é a melhor polícia do país. O governador prevê a renovação da frota a cada 30 meses. O investimento agora é de 142 milhões de reais por ano. Por outro lado, há redução de gastos com manutenção, seguro e licenciamento desses veículos. Você não tem apenas um modelo de carro. Você tem a caminhonete, você tem o SUV, você tem o carro. Então, quer dizer, veja bem você montando das diferentes marcas que tem, porque aquilo lá é por uma licitação que é feita. E como tal, é mil vezes melhor você entregar isso para que seja feito o aluguel, que você, no momento que tem qualquer avaria em um carro, você recebe o outro imediatamente. Os veículos antigos já estão sendo trocados pelos novos. São veaturas mais potentes, adequadas. Elas são colocadas dentro do que cada força de segurança necessita, o seu cubículo, a sua destinação. Então, isso é importante. Vai dar maior tempo de resposta, maior eficiência, maior eficácia. Para a Polícia Militar, a questão preventiva, a Polícia Penal, para a questão do transporte, a Polícia Civil, na questão da investigação. Estamos entregando para o Corpo de Bombeiros, pela primeira vez, para o PROCON e a Polícia Tecnico-Científica. Todos os veículos são novos e adaptados para atender as necessidades de cada corporação. Além das viaturas que nós tínhamos no outro contrato, obteve uma implementação devido a esse aumento do efetivo da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, são mais de 1.600 viaturas distribuídas entre as viaturas de ar, viaturas especializadas, viatura do rural, viatura agora de um curso novo que nós temos de força tática. Então, é um implemento de 10% em todas as viaturas que, automaticamente, nós teremos a presença mais ostensiva em todo o Estado de Goiás.